Marcos Matos e você juntos e contando com você em nosso canal do YouTube o rei das câmeras Marcos Matos o rei das câmeras Fala galera sejam todos bem vindos ao canal Marcos Matos você eu sou Marcos Matos o rei das câmeras dessa vez câmera daí pega KPCA 183 uma nova versão agora com 3 Megapixels nesse vídeo estarei explicando como você configura essa câmera facilmente que utiliza o aplicativo Caricam Pro vai aparecer também aqui na descrição e vai aparecer na descrição do vídeo WhatsApp para vendas eu falei o WhatsApp para vendas e nesse vídeo estou explicando duas formas para você configurar essa câmera pelo QR Code e sem QR Code inscreva-se no canal Marcos Marcos Matos e você deixe seu like e ative o sino de notificações dicas para configurar essa câmera Wi-Fi aplicativo Caricam Pro câmera daí pega KPCA 183 uma câmera de 3 Megapixels como configurar facilmente lembrando que aqui embaixo você tem a opção de abrir aqui você abre aqui para colocar o cartão de memória levando suporte o cartão mínimo de 8 GB ao máximo de 128 aqui você tem para ligar a fonte né lembrando que essa câmera a voltagem dela 12 volts é uma fonte bivolt porém a entrada aqui é 12 volts cabo de rede e ela é Wi-Fi esse botão aqui para você resetar a câmera caso você excluir a câmera do aplicativo e vai configurar em outro local eu exclui do aplicativo reset aqui pressionar 5 segundos para resetar e vai dar esse primeiro reset Max minha câmera está dando problema como é que eu faço exclui ela do aplicativo segura o botão de reset por 5 segundos vai resetar e você mantém o botão pressionado daria um segundo reset teria um reset total né então tem essa opção primeiro reset e segundo reset caso de erro de configuração né essa é a fonte nessa posição ela pode pegar chuva que a prova d'água não pode falar ela nessa posição senão vai entrar água então nessa posição que você instala a fonte é bivolt 110 120 e atenção que serve para a câmera 12 volts que você vai ligar aqui ó vai encaixar aqui para configurar essa câmera facilmente ligou ela na sequência do vídeo vou explicar como você configura facilmente essa câmera daí pega a pca 183 e como configurar essa câmera e como configurar essa câmera e como configurar ela na energia lembrando que as 110 120 a fonte e a voltagem para ela 12 volts você já ligou a câmera ela vai ativar o led e você vai esperar ela se movimentar para configurar e aí a câmera já tá pronta para configurar vou deixar assim para quando aparecer imagem já pegar aqui o pedestal e me mostrar aqui na frente já está aqui pronta o que você vai fazer primeira configuração pelo qr-code nesse visto fazendo pelo qr-code e sem qr-code então então vamos abrir o aplicativo carican pro vou entrar aqui aí carican pro aplicativo dessa câmera daí pegar a primeira forma para adicionar essa câmera você vai ver você vai vir aqui do lado direito nesse mais vai clicar aqui no mais e vai abrir aqui a opção para você digitalizar você clica em digitalizar vai abrir o leitor de qr-code lembrando que a câmera vai ter um qr-code aqui de baixo aqui embaixo e você vai escanear vou tirar o celular do pedestal e você vai escanear esse qr-code assim ó fez a leitura volta para o pedestal e deixa ela na posição certa aqui e você vai vir aqui embaixo nessa bolinha clica para confirmar que você já fez a leitura próximo passo aqui vai aparecer a rede da sua casa você vai colocar a senha do seu wi-fi lembrando que essa câmera só roda na rede 2.4 gigahertz então a minha rede tá dando erro aqui você muda sua rede também aqui para entrar 2.4 tem que deixar sempre selecionado meu celular próximo fez isso você já fez a primeira leitura do qr embaixo aqui agora vai posicionar o celular em frente a câmera desse jeito vou tirar o celular aqui de novo do pedestal e você vai posicionar assim em frente e afasta ó fez esse barulho bambam bambam né mostra que já fez a leitura da câmera você já ouviu agora você clica aqui embaixo aí ouviu a mensagem e vai começar a procurar a câmera isso é muito rápido né para encontrar ela já encontrou a câmera eu vou colocar aqui vou determinar o nome vou colocar a casa lembrando que eu estou configurando duas formas né concluído aqui embaixo eu clico aqui na primeira tela casa e a câmera já está aqui configurada facilmente essa é a câmera da IPHP-CA183 nesse vídeo expliquei como você configura agora pelo qr-code na sequência do vídeo mostrando que você pode configurar ela também sem o qr-code você movimenta aqui a câmera lembrando que está aqui do lado tem uma set indicando para essa nessa telinha aqui ó vai ter uma set indicando se eu clicar aqui ó ele aparece dessa forma quando você configura pode aparecer duas telas aí marcos está repetindo essa tela como é que eu faço para tirar você vai clicar aqui na tela e tem um desenho de uma tela pequenininha aqui vai ter uma set indicando eu clico nela ó e vem aqui ó clica modo ecrã único clico volta para a tela única que você consegue tá movimentando aqui a câmera facilmente lembrando que tem vídeo no meu canal explicando como grava através do cartão de memória como compartilhar essa câmera que usa o aplicativo carican pro é o mesmo procedimento como ativar essa luz que tem um desenho que você pode programar tem outro vídeo no meu canal também explicando como você faz isso para o vídeo não ficar muito longo então tem vídeo explicando como grava através do cartão de memória como configurar a câmera como compartilhar eu sou marcos matos o rei das câmeras sempre levando a melhor informação e aqui você pode entrar em catraca nesse desenho aqui de engrenagem aqui do lado direito você clica ainda em engrenagem aqui aí você vai clicar em engrenagem e aqui você tem vários recursos que você pode entrar nessa câmera cartão de memória receber notificação tem outros vídeos no meu canal para remover dispositivo de repente se quer levar essa câmera para outro local você vem aqui remover dispositivo e configurar em outro local mais facilmente basicamente é isso e da sequência do vídeo mostrando a segunda forma para configurar essa câmera sem qr-code e como configurar essa câmera sem qr-code aplicativo carican pro segundo a forma para configurar essa câmera daí pega a pc a 183 vou resetar aqui a câmera lembrando que eu posso pressionar uma vez e resetar a marcos não voltou a câmera se mantém pressionado daria um segundo reset mas nesse caso vou resetar só uma vez vou pressionar aqui ó manter pressionado ela já vai resetar essa é a segunda forma para adicionar essa câmera vai acender a luz é o mesmo processo da primeira conexão mas a primeira conexão que eu fiz no começo do vídeo pelo qr-code agora sem qr-code porque com o tempo o qr-code vai desaparecer né lembrando que essa câmera ela tem infravermelho e também foi uma coluna da noite espera ela terminar essa varredura e na sequência vou explicar a segunda forma para configurar essa câmera facilmente aplicativo carican pro eu sou marcos matos o rei das câmeras o seu especialista sempre importante esperar a câmera parar para você configurar para não dar erro na configuração e a rede dela rede 2.4 ghz agora a câmera já está pronta para você configurar vamos entrar no aplicativo agora a câmera já está pronta para configurar vamos entrar no aplicativo aplicativo carican pro configurando sem o qr-code lembrando que eu tenho várias câmeras já conectada você dá para conectar várias câmeras eu vou vir aqui lado direito vou clicar aqui no mais cliquei no mais adicionar dispositivo aqui ó primeira opção digitalizar você vai clicar digitalizar e aqui abrir o qr marcos mas a gente vai configurar sem qr-code ok você vai vir aqui embaixo sem qr-code vai clicar nesse aqui vai ter uma set indicando nesse azul você clica e vai vir aqui ó câmera wi-fi você clica em câmera wi-fi e agora sem qr-code conexão por ap ok você vai marcar aqui embaixo nessa bolinha branca vai ficar aqui azul você vem próximo e agora aqui vai jogar para a rede wi-fi do celular e para conexão wi-fi e para configurar wi-fi e você vai vir aqui rede wi-fi do celular vai ter uma set indicando wi-fi agora lembra nessa câmera só roda na rede 2.4 já está selecionada aqui a rede 2.4 eu vou clicar aqui na câmera vai aparecer descrição car e ap por isso que eu falei marcos eu resetei a câmera não apareceu você pressiona aqui mais uma vez resetou uma vez você mantém o botão pressionado para dar um segundo reset sem tirar o dedo do botão né se não aparecer essa versão aqui cari ap que é para entrar na câmera marcos já fiz isso não apareceu sua câmera está com problema você tem que procurar a loja que você comprou lembrando que aqui é o whatsapp para vendas comprando comigo tem toda a orientação vou clicar aqui cari ap a rede da câmera essa é a segunda forma está se conectando vai mostrar a rede não protegida porque ela ainda vai vincular o seu wi-fi e você vai vir aqui do lado esquerdo está escrito cari cam pro eu clico já volta para o aplicativo ó voltou para o aplicativo a câmera não adicionou então vou clicar aqui de novo mais digitalizar sem qr-code câmera wi-fi porque você viu que voltou direto para o aplicativo então tô entrando de novo conexão ap marcar aqui embaixo nessa bolinha ó eu marquei na bolinha próximo passo a câmera já está aqui lembrando que a câmera está aqui porém ó lembrando que a câmera está aqui porém ela não está configurada ainda se eu clicar aqui vai abrir imagem ó porém ela ainda está na rede dela vou entrar aqui de novo só para mostrar wi-fi ela está conectada na rede da câmera então muitas pessoas fazem isso a minha câmera está conectada ela está ainda na rede dela então volto para o aplicativo para mostrar para finalizar isso aqui ó clico no aplicativo venho no mais de novo só para encontrar ela digitalizar sem qr-code câmera wi-fi conexão ap marco na bolinha ó próximo e aí já a câmera já está conectada porque ela está na rede da câmera né agora marcos como é que eu faço para mudar para ficar vinculado à minha internet para acessar remotamente pelos dados móveis ou por outra rede configurar wi-fi agora vai vincular a rede da sua casa lembrando rede 2.4 ó marcos matos é que a rede ela vai ser adicionada eu vou colocar a senha do meu wi-fi clica aqui na tela aí o que acontece coloquei a senha do meu wi-fi ela vai sair da rede da câmera vai ficar e vai ficar vinculada à minha internet conexão isso leva em torno aí de quase dois minutos né sempre importante ok presta atenção no vídeo a câmera já está se conectando falou ok já achou a câmera facilmente marcos não estou conseguindo configurar a câmera desliga os dados móveis e lembrando que a câmera só roda na rede 2.4 fale com seu vendedor comprando comigo já tem todas as orientações agora vou colocar aqui na segunda câmera que eu na segunda forma que eu configurei sem o qr code né vou colocar marcos matos que é meu nome referente ao meu canal ó concluído a câmera está aqui ó entrou facilmente aí eu tenho acesso é pelos dados móveis por outra rede né você consegue movimentar aqui a câmera lembrando que essa é uma câmera de 3 megapixels né vou clicar aqui ó na seta que vai indicar tá em hd full hd então uma câmera top mesmo você tem a opção de gravar no dispositivo tirar foto aqui nesse desenho de tesoura acender o led lembrando tem vídeo no meu canal explicando como acende o led dessa câmera então basicamente é isso para configurar a câmera facilmente eu sou Marcos Matos o rei das câmeras sempre levando a melhor informação comigo papo é sério vem pra cá vou falar dá eu eu Obrigado.